Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi e bem-vindos a mais um vídeo de Cluster Strike. Nós vamos continuar jogando aqui. Eu comprei aqui a habilidade de poder reduzir o tempo, deixar o tempo bem lento. E nós vamos começar aqui a primeira fase do Winter, do Inverno, no Mundo 3 aqui. Vamos lá, vamos ver quantas vezes vamos morrer aqui a mais pra conseguir. Bora. Aportar o botão direito, dar uma congelada no tempo, é isso? Oh, 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 congelei o tempo. Ai, segura, segura. Nossa, de primeira, que primeira, que primeira. Moleque, o som tá alto demais aqui, eu quase tô escutando meus pensamentos. Vamos lá. Cara, eu fico meio triste com a posição do meu ranking toda vez que termina. Muita gente já jogou esse jogo, então eu tô muito atrás. Eu não sei se tem uns cheaters que podem roubar, eu não sei, vamos lá. Vamos pra próxima fase aqui, bora. Correu, foi. Esse negócio quando muda, quando muda assim, dá uma freada. É bom, ó. Uh, boa. Aí, aqui, e agora? Desvia pra cá. Boa, desviei. Não tem mais caminhão pra frente, tem? E agora? E agora? What the fuck que eu tenho que fazer ali? Como assim? Como que eu faço ali, então? Passar pra cá, eu vou cair aqui, ó. Ah, eu não quis apertar o botão. Fui burro. Tudo bem, corre, vai. Corre, 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 pula. E agarra aqui no caminhão. Bom! Não foi bom, não foi bom, não foi bom, não foi bom. Vamos, 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 vamos. E só um foi esse que eu fiz. Bom! Que foi isso? Eu ia falar, bom, não foi bom. Vamos lá, corre. Isso. Corre pro próximo, beleza? Corre e para aqui, ó. Em cima desse aqui. Boa. Aê, boa. Consegui. Consegui. Boa. Fica, 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 fica. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que pular pra lá, não é? Isso, tem que pular aqui. Isso, segura, segura, segura. Ah, beleza, já sei o que eu tenho que fazer. Agora é fácil, agora é fácil. Vem pra cá. Um, dois. Pulou ali. Andou bem. Parabéns, Max. Parabéns. Vamos, vamos, vamos. Bora. Vai, 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 vai. Pulou. Aqui eu posso até parar no primeiro. Agora que eu já... Ele para o tempo, mas ele não me faz andar no ar ainda. Ai, Deus. Vamos lá, devagar. Isso. Agora freia. Cai aqui. Beleza, caí. Agora é só esperar. Vem pra cá agora. Isso. Agora tem que pular aqui, ó. No meio, ó. Pula no meio. Pula no meio. Foi. Pulei no meio. Foi, foi, foi. Freio ao tempo. Não! Ah, meu. É muito difícil. Ok, não é tão difícil. É que eu sou burro mesmo. Vamos lá. Boa, vamos lá. Pulou. Pulou. Ah, batendo o negócio também da falha. Não! Como assim? Vai, agora. Pulou. Foi. Passou por dentro de tudo. Vai cair, vai cair, vai cair ali. Não! Bora, agora vai. Pulei. Pulei. Passei. Olha aí. Vai, segura. Isso, segura, rapaz. Agora ninguém me segura. Pronto, consegui. Passei. Caramba, não ganhei muito ponto nesse aqui, hein. Ah, tô com seis mil e pouco só. Vamos lá. Level três. Vamos que vamos agora. O que tá fazendo de primeira esse aqui? Tá da hora pular aqui no meio das coisas, ó. Vem aqui desviando. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Isso, boa. Boa. Pula no próximo. Pulei já. Meu Deus, cadê os caminhões? Estão aqui embaixo. Nem vou precisar usar. Boa de primeira! Quem falou que eu sou ruimzão aí, hein? Quem falou que eu sou ruimzão? Consegui de primeira, pô. Sabe que esse aqui é bem fácil, mas tudo bem. Vamos lá, ó. Consegui esses style points aqui. Dez mil pontos. Beleza. Vamos ver. Será que eu subi de primeira de novo? É que eu não sei o que acontece às vezes. Vamos lá. Pulei. Oh, droga. Eu tinha que estar aqui, ó. Como é que eu vou ganhar de primeira se eu não sei o que vai acontecer? Entende? Olha, ó. Tem que vir aqui. Puta, cair assim também é tristeza. Eu tô tentando defender que eu não sou tão ruim, mas é tristeza cair desse jeito, pô. Vamos lá. Caiu. Olha aí. Caiu aqui embaixo, ó. Boa. Subiu nele. Boa. Vamos ver. Cadê os outros caminhões? Estão aqui, ó. Estão aqui embaixo. Vai. Segurei. Boa. Aí. Agora eu já sei o que vai acontecer. Vai bater aqui. Vai bater aqui, gente. Vai bater ali. Cadê? Os caminhões estão vindo de frente. Estão vindo de frente. Segura. Isso. Aí. Ah. Ah. Socorro. Por favor. Não me mata. Não me mata. Pula. Aí. Foi. Aí. Pô, mandei bem até. Vai. Mandei bem. Vamos pra próxima aqui. Agora eu tô começando a entender. Esse negócio de diminuir a velocidade dá uma ajuda boa até. Vamos lá. Eu tenho que pular pra cá. Tem uma plaquinha. Bati na placa. Tem uma seta falando que eu tenho que pular pra lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Não. Ah. Os caminhões também estão de zoeira, hein? Estão de zoeira comigo. Estão de sacanagem aqui comigo. Pulei. Oh, droga. Os caminhões não chegaram ainda, gente. Eu tô adiantado. Tô adiantado. Fazer o quê? Vamos lá. Vem. Vamos. Vamos lá. Não, não. Não bate. Oh. Um bate no outro e me derrubou. Droga. Vamos. Vamos rápido. Pula um no outro aqui. Isso. Agora pula aqui, ó. Foi. Segurou. Fez a curva no ar. Meu Deus. Que animal. Que louco. Vamos ver. Tem que ir pra lá agora. Vamos lá. Fui. Olha aí. Vamos lá. Segurou. Boa. Moleque. Vamos lá. Tô aqui de primeira. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora, gente. Eu tô aqui só seguindo o curso. Pra que lado que eu tenho que ir? Tinha que ter pulado ali. Talvez eu tivesse que ter pulado ali, eu acho, hein. Eu acho que eu tô vacilando já. E aí? Eu tenho que ficar aqui ou não? Ah, não. Eu tinha que estar ali, ó. Eu acho que eu tinha que estar ali. Aqui eu vou cair só. Eu vou só morrer aqui. Vamos lá. Vamos de novo aqui. Pulou. Beleza. Agora eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Eu posso pular aqui, ó. Ó, pulo desse lado. Vamos lá. E eu caio no chão. Ótimo. Maravilha. Mas tudo bem. Ó, tô vendo os caminhões ali já, ó. Vamos ver. Vamos acelerar um pouquinho aqui, ó. Isso. Segura. 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 Caí. Boa. Vamos lá. Pula nesse aqui. Eu vou ter que pular pra frente agora ali, ó. Pula pra cá. Foi. Foi, foi, foi. Tá vindo caminhão ali, ó. Tô vendo os caminhões vindo ali, ó. Ó, é só eu pular neles aqui, ó, agora. Foi. Isso. Isso, rapaziada. Consegui. Vamos pular direto ali, ó. Vamos. Pula. Dá o duplo pulo. Ufa, achei que eu ia errar. Achei que eu ia cair no chão ali na frente do... Da linha de chegada. Vamos lá. Vamos pro próximo. Uh, tô indo com a outra mão. What the fuck? Tô indo com a outra mão agora. Como assim? Me deixa chegar lá. Me deixa chegar lá, pelo amor de Deus. Não. Me deixa chegar lá. Não, isso. Rápido, rápido. Ai, não. Não, não. Não. Que droga. Eu tenho que chegar ali, vai. 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 Ah, meu Deus. Vai. Não, eu tô indo embora de novo. Eu não vou conseguir chegar nunca desse jeito. Nunca. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó. Não vai. Não anda. Ah, tô andando, tô andando. Devagarinho eu tô andando. Tô devagarinho eu tô andando. Vai, vai. Pula. Oh, meu Deus. Difícil, hein. Isso aqui é difícil. Eu não sei o que eu tenho que fazer ainda. É, morrer, por exemplo. Vamos. 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 Isso. Isso. Boa. 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 Isso. Ai. Ai, meu Deus. Sobe. Sobe. Isso. Vai. Sobe. Dá o duplo pulo. Não tá dando duplo pulo, é isso? Não tá dando duplo pulo. Não tá dando duplo pulo. Por que não tá dando duplo pulo? Peraí, 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 peraí. Eu tenho como mudar isso aqui? Por que não tá dando duplo pulo? Ah, tava desativado duplo pulo aqui, rapaziada. Agora ficou difícil. Eu tô jogando no hard esse jogo, pô. Tô jogando no hard aqui. Agora vai, vocês vão ver, ó. Agora com o duplo pulo fica um pouquinho mais fácil. Ó. Pulou. E... A mesma coisa. Tá acontecendo a mesma coisa. Vai. Vai. Isso. Duplo pulo. Maravilha. Vamos lá. Dá uma... Ó. Tem que usar a lentidão do negócio. Quase. Tô quase lá. Tô quase lá. Vai, 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 vai. Vai. Consegui. Consegui. Boa. Ó. Tô me sabotando aqui. Tô me empurrando no caminhão. Vamos lá. Vamos. Vamos. Ó. Tá lá na frente, hein. Ó o gol ali na frente. Vamos lá. Meu Deus. Tá rolando um monte de porrada ali aqui. Meu Deus. Segura. Segura no caminhão. Segura. Segura. Ah. Não, 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 não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Droga. Capotou. Droga. Vai. Esse aqui parece que é um pouco mais difícil. Não sei se eu tenho que ir rápido, devagar. Eu simplesmente vou. Vambora. Vamos lá. Meu Deus. Os caminhões estão todos tombando aqui. Estão tudo tombando. Vamos, vamos, vamos. Fica nesse. Vamos, fica nesse. E consegue. Consegue. Boa. Quanto que falta? Esse aqui é o último, acho. São 10 ou 8? Eu não lembro. Acho que são 10. Vai. Nossa senhora. Tá tudo explodindo. Meu Deus do céu. Tá tudo explodindo aqui. Tá tudo explodindo aqui, gente. Segura. Segura nesse. Boa. Segura nesse agora. Vai. Duplo pulo. Pula. Consegui. De primeira. Boa. Caramba, eu tô mandando bem até. Vamos lá. Vamos lá. Bati aqui. Beleza, 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 beleza. Vamos, vamos, vamos. Pulei. Duplo pulo. Duplo pulo. Duplo pulo. Esse aqui não conseguiu. Duplo pulo. Eu tenho que ir na cabine, eu acho. Vocês falaram, né? Tenho que ir na cabine aqui do negócio. Ó, pulei e cai aqui, ó. Ó, que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Duplo pulo, não. Tenho que ficar na cabine. Mas eu queria ir mais rápido. Eu queria um pouquinho mais rápido. Vamos ver se consigo, vai. Vamos ver se consigo ir um pouquinho mais rápido do que eu tô acostumado aqui. Vamos lá. Olha, ele parou na cabine. Tô aqui, ó. De boa. Só de boa, esperando o caminhão chegar. Vamos passar esses obstáculos aqui. Tudo bem, vai. Vai ser mais lento do que eu tô querendo, mas tudo bem. Foi. Ah! Achei que tinha acabado. Tomei uma porrada na cara. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, duplo pulo. Olha aí. Duplo pulo. Duplo pulo vai mais rápido, gente. Duplo pulo vai bem mais rápido. Ele já está morto. Vamos, 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 vamos. Não, calma. Eu quero ir por cima agora. Não quero ficar na cabine ali esperando passivamente o negócio. Vamos lá. Isso, tudo bem, alguns tudo bem, não tem problema Vamos lá, o difícil é sair daqui, né Eu não enxergo Ah, meu Deus, socorro Ok, vamos fazer o fácil Vamos fazer o fácil aqui Vamos lá, um, dois Um, dois, um, dois Beleza, vamos lá Ah, mano, não me zoa Não me zoa, velho Não me zoa, vai, dá duplo pulo aqui Que você tá de boa, isso Vamos lá, saiu Boa, deu duplo pulo Duplo pulo, cai na cabine Não Cai pra trás de novo Agora eu vou conseguir Consegui bater a cara na parede Isso que eu vou conseguir Vai, um, dois Oh, meu Deus, vai, meu filho Vamos, meu filho, vamos, meu filho Vamos, meu filho Olha aí que beleza, gente Olha aí que beleza, tá dando certo Olha aí que beleza Não, não, não Não, tava quase Vamos Vamos Isso Vamos lá Subiu Eu abaixei a cabeça aqui, não serviu? Não serviu de nada? Não Vamos lá, vamos lá Agora vai, ó É só ir pulando de um em um Aqui pula dois Aqui pula um Aqui pula um Aqui segura Aqui pula um Aqui pula um E aqui tinha que ficar pulando várias vezes Ok, ok Eu já entendi, eu já entendi Vamos utilizar a lentidão naquela hora Porque agora eu já peguei o esquema, ó Papá Tem um ritmo aqui nas paradas, ó Segura Pulou Segura Pulou Ó, aqui, ó Cai na cabine Cai na cabine Tudo bem Dá uma segurada Dá uma segurada E agora termina Vai Termina Termina Aê, boa Agora sim Eu demorei um pouquinho pra entender Mas tem um ritmo essa fase aqui Vamos lá Vamos pro próximo aqui O último A última fase Vamos ver se vai ser difícil mesmo Ixi, Maria Ó, louco do céu Ó, louco Ó, louco Ó, louco Meu Deus Olha aí, tô desviando de tudo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Passa por cima Passa Droga, não Cara, mas isso aqui é difícil, cara Eu já achei complicado aqui a saída do negócio Não é tão simples como eu tava imaginando Oh, meu Deus Vamos, 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 vamos Vamos, pula Eita Eita Pula, pulei Tu, pula ali Tu, pula Oh, meu Deus Ok Tudo bem até agora Duplo pulo aqui Beleza, desviou Duplo pulo aqui Ah, não Essa parte que bate é fogo, hein Olha aí que beleza Essa última foi bonita Vamos lá Os caminhos estão tudo caindo aqui, gente Meu Deus do céu WTF Segura Segura Eu tô tentando ir rápido demais Eu tô tentando ir rápido demais Eu não preciso ir tão rápido Quero ser o mágico do parkour Ganhar em primeiro o negócio Não precisa disso, gente Não precisa disso Mas também tem que conseguir o mínimo, né Poxa vida Isso Isso, boa Desvia aqui Maravilha Ah, não Eu passei Eu passei Eu tô gordinho Mas eu passei ali, pô Poxa vida Olha aí Foi, passei Uma boa parte aqui Maravilha Vamos lá Meu Deus Os caminhos estão todos batendo Pula no caminhão, certo Agarra Agarra Ah Meu Deus Cara, mas aqui tá bem difícil essa fase Boa Vamos lá Aqui eu tô aprendendo já Aqui eu tô indo bem Vamos lá Passei Passei por aqui Desvia Cadê? Por quê? Por que o caminhão se jogou? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Duplo pulo de novo Vamos lá Duplo pulo aqui Isso Isso Puta vida Esse aqui foi tenso Esse aqui foi tenso Mas é da hora Muito bom Consegui fazer mais um aqui Qual que é o próximo mundo aqui Que a gente vai fazer Lasers Esse aqui vai ficar pro próximo vídeo Mas muito louco Gostei pra caramba Desse level de neve aqui Foi sensacional Sério mesmo Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Senta ao dedo No botão do like Que me ajuda demais com o canal Lembra de me seguir nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo Lembra de me seguir no Discord também Que eu quero começar a fazer uma comunidade lá Tá bom? Vai lá no Discord Conecta lá com O link tá aqui embaixo Tá bom? Pra você clicar e entrar lá E aí você pode trocar ideia comigo Quando quiser Beleza? Então Como sempre Nós nos vemos Num próximo vídeo Tchau 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 Tchau